Jonas, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao programa. Eu vou acompanhar o relator, o Fiusa. A primeira ressalva que eu falo aqui sobre esse assunto é que ele, obviamente, está um pouco fora de lugar. Eu digo a discussão no Brasil, uma vez que nós estamos tratando de riscos poucas vezes vistos antes as nossas liberdades mais básicas. Eu cito um único exemplo. Hoje já tem um dos principais jornais do país, em São Paulo, duas chamadas, uma do lado da outra. A primeira diz proteção contra a influenza repete medidas anti-Covid, vacina e distanciamento. E logo ao lado diz Estadão verifica máscaras protegem contra epidemia de H3N2. Olha, nós sempre convivemos com a gripe. Agora, após a Covid-19, tem uma turma que, obviamente, gostou da ideia de controle social e é disso que se trata. Então, eles já estão querendo defender ou aventar a possibilidade de isolamento, de uso de máscara, talvez obrigatório, para combater gripe comum mesmo. Gripe comum. E não vai faltar gente aplaudindo, porque está todo mundo aí com medo, apavorado, e é nessa hora que as pessoas estão com medo, que elas entregam as suas liberdades de bandeja. Então, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no mundo, muito, no Ocidente, países como a Austrália, olha a situação lá do Djokovic, então, é um negócio assustador. Então, discutir cassino num momento desses é uma coisa bastante fora de lugar, muito, muito segundo plano. mas, é um assunto que divide a própria base bolsonarista e, curiosamente, é um assunto que me divide um pouco. Eu tenho uma inclinação muito clara a favorecer os cassinos, né? Você mesmo lembrou, Jonathan, que eu moro aqui nos Estados Unidos, aliás, eu moro há 20 minutos do principal cassino aqui, que é o Hard Rock Café, a nova estrutura de formato de uma guitarra que custou um bilhão de dólares, né? E, assim, nada demais, né? Um shopping center excelente, restaurantes maravilhosos, um hotel magnífico e jogo, né? Então, o meu lado libertário, de onde eu vim, né? Ele é no-brainer, né? Não tem nem discussão. Liberdade individual, mas responsabilidade. É o que a Bruna alertou aqui. Não gosto da ideia de moralização por meio do Estado. Entendo os perigos do vício, entendo os perigos de destruição de família com jogo, com bebida, né? Mas não gosto da ideia do Estado ser o agente moralizador. Então, a liberdade individual precisa vir anexada à ideia de responsabilidade. O problema é que essa ideia vem sendo cada vez mais erodida, esgarçada no próprio Ocidente, né? O meu lado mais conservador e mais recente de uns anos pra cá, e eu digo isso com tranquilidade porque eu escrevi um livro, né? Confissões de um Ex-Libertário, onde eu defendo um liberalismo com viés mais conservador pra salvar o liberalismo dos liberais, entre aspas, né? Muito atomistas e que acham que a liberdade individual mesmo sobrevive num vácuo de valores. Então, é preciso estar ligado no entorno. Agora, isso não quer dizer necessariamente Estado. Não quer dizer necessariamente leis. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu acho, e a gente vive numa sociedade onde libertários já julgam quem dá a sua opinião sobre isso, né? Eu acho que a prostituição é algo degradante do ponto de vista moral. Eu não acho que é indiferente uma mãe ou um pai ter uma filha médica ou uma filha prostituta. Agora, isso não quer dizer que eu acho que o Estado deva proibir a prostituição. São duas coisas diferentes e muitas vezes se confundem porque a imensa maioria das pessoas sempre tende a partir do prisma legislador. Eu sou contra algo, portanto, deve haver uma lei pra isso. E eles sempre se colocam do lado do criador da lei e não do outro lado, que pode ser alvo de leis injustas porque uma minoria chegou ao poder ou uma maioria mesmo tem uma visão de mundo que diverge da sua, né? Então, eu tenho todo o respeito pelos alertas da bancada evangélica porque eu acho que isso é algo que pode ser perigoso, degradante, porque a gente sabe que mexe com... É uma atividade que mexe com figuras, muitas vezes, não muito honradas. Só que aí vem um outro ponto. Já rola. E a discussão é exatamente o que a Bruna trouxe da lei seca. Você prefere Al Capone ou você prefere as empresas estabelecidas que vão, via de regra, acertar as diferenças na justiça. Porque antes, como é que é o acerto de contas? Com quem deve, com quem não tem controle interno, né? Então, assim, eu acho que legalizar você traz para a luz aquilo que já rola nas sombras. Então, mesmo com o meu viés mais conservador, eu sou simpático à ideia, né? E, de novo, lembrando a história de que o Edmund Burke, um liberal, o Iggy, que foi o pai do conservadorismo, daí eu ser tão fã dele, inclusive, porque tinha um senso de pragmatismo ali, de circunstâncias, ele estava vendo os jacobinos avançarem. Então, ele mesmo alertava, olha, quanto mais freios internos nós criarmos, menos nós vamos precisar dos externos. E hoje, o que a gente vê nas sociedades ocidentais, liberais, é exatamente isso. As pessoas destruíram os freios internos, atacaram as religiões, as famílias, a ideia de responsabilidade individual, e cada vez mais nós falamos em liberdade, uma liberdade atomizada, hiper subjetivista, cada um é uma ilha, dane-se, eu sou o que eu sou, e todo mundo tem que me aceitar, e é até curioso isso, porque você quer implodir as instituições que são formações, como formações rochosas que resistiram ao teste do tempo, elas carregam dentro delas sabedoria dos antigos, não estão ali por acaso, o casamento, essas coisas, não estão ali por acaso, a monogamia, elas foram evoluindo, porque elas serviam a um propósito, e aí chega o cara e fala assim, não, o casamento não serviu para mim, eu quero implodir o casamento, e isso eu estou falando com propriedade, porque por acaso tem hoje, enquanto a gente grava, uma coluna no New York Times exatamente sobre isso, então, essa turma, o Chesterton faria um alerta a eles, se você está andando no meio de uma fazenda, no meio de uma floresta, numa selva, e você vê uma cerca no meio do nada, ali divide o liberal esquerdista do liberal conservador, o esquerdista, ele olha aquela ceca e fala assim, pô, isso não tinha que estar aqui, vamos derrubá-la, o conservador olha e fala assim, calma, talvez tenha algum motivo para ela estar ali, eu posso não saber, eu posso não aprender com a minha razão limitada, a razão de ser dessa cerca ali, mas talvez ela tenha um motivo, vamos averiguar? Então, o conservador, ele não é contra mudar instituições, mudar cultura, ele entende que algumas coisas podem ficar anacrônicas e caducar, caducarem, e outras coisas podem precisar de evolução, só que ele aborda isso com muita cautela, com muita humildade, e outro ponto importante aqui é uma expressão latina do direito, abusos non tollit usum, ou seja, o abuso que alguns fazem da liberdade não deveria servir de justificativa para tolir o uso de quem faz bom o uso daquilo, o exemplo da bebida vem bem a calhar e vem a tona aqui, quer dizer, a imensa maioria consegue lidar com a bebida de maneira social, controlada, equilibrada, bebe socialmente, de vez em quando toma um vinho, e alguns vão virar viciados, dependentes, vão ter que ir por os alcoólatras anônimos, agora, o fato de alguns entrarem nessa espiral de vício, de falta de controle, não deveria justificar abolir a liberdade da imensa maioria, então, isso é um bom discurso, e aí, vem uma discussão também, ah, mas tem muita lavagem de dinheiro, veja, tem lavagem de dinheiro no mercado financeiro, empreiteira, então nem se fala, criptomoeda, e não é por isso que a gente vai proibir banir criptomoeda e acabar com o mercado de capitais, porque rola mecanismos ali de operações fajutas para lavar dinheiro, ilegal, né, eu acho que o cassino, ele gera turismo, feiras, feiras de negócios, tem um mercado todo de shopping, de comércio, de restaurante, ele hoje em dia, ele vai muito além do jogo, e o jogo já rola, já rola de maneira ilegal, já rola jogo online, já rola jogo oficial, lotérica e tudo mais, então, assim, juntando tudo isso, entendo as preocupações da bancada evangélica, mas fecho com aqueles que defendem a legalização do jogo no Brasil, lembrando a ressalva inicial, concordando com o Fiuza, de que isso está muito, muito distante dos fatores que realmente deveriam estar sendo prioridade nos debates públicos atuais.